Vamos lá para a segunda parte agora. Então, a gente começou com aquela história do que é o modelo, como é que o modelo fica na nossa cabeça, certo? Só que agora eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte. Imaginem. Porque o tema é reúso, a gente vai chegar no reúso. Imaginem o seguinte. Eu quero fazer uma engenharia de modelo. Ou engenharia de modelo, né? Vocês estão fazendo engenharia de software. O que é uma engenharia de modelo? Então, eu gostaria de conseguir construir técnicas, métodos, métricas, formas de avaliação de modelo, do mesmo jeito que eu faço com outras coisas. Por exemplo, você chega para mim e diz assim, eu quero fazer um prédio. Então, o prédio tem toda uma forma de fazer o sameno, calcular, e é daí que nasce a engenharia. Como é que eu faria isso com modelos? Mas por que é importante? Eu já tinha falado um pouquinho na aula passada sobre isso, né? Então, imagine que você vai viajar para as Maldivas. Você sabe onde é que fica? Não, né? Mas é bonito, né? Bonito, né? Bonito. Um dia eu vou lá. Mas tudo bem. Você quer viajar para lá, saindo daqui. Tá? E aí? E aí? E aí a foto, será que você chega lá e dá aquela foto? Não, né? O que é que você precisa para chegar nas Maldivas? Se você fosse pegar o Google Earth ou o Google Maps, como é que você ia chegar nisso aí? É saber como você chega lá. Então, como é que você chega lá de baixo? Você vai viajar para as Maldivas. Tá certo? Então, você imagina o seguinte. Isso eu já tinha comentado na aula passada, né? Por exemplo, você vai sair daqui de Campinas não dá, tá gente? Só para dizer assim. Não tem posto aqui, certo? Pelo menos tá chovendo e tá amedicendo um pouco o clima, né? Tá todo seco mesmo, né? Vamos supor que você vai para Guarujá. É uma das coisas mais próximas. É isso, Guarujá? Não tem alguma coisa mais próxima? Vamos saiba? Não? Santos, Leandro, Santos. Guarujá é razoável, né? Aí você resolveu sair de Guarujá. Você disse, tá bom. Então, eu vou sair de Guarujá. Então, olha esse mapa aqui. Esse mapa aqui tá me mostrando uma escala bem próxima aqui. E esse não é o mapa de navegação, mas se fosse, você ia ver bancos de areia, correntes e coisas muito importantes para você saber como é que você sai do porto lá de Guarujá e você vai para o oceano aberto. E aí, vai chegar uma hora que você está num grande oceano e tudo que você tem é um monte de água. E o mapa mais importante que você vai querer é uma escala 5, onde você quer ver talvez as principais correntes marítimas, umas coisas assim. Mas você não quer mais ficar naquela escala baixa lá, porque senão você vai carregar tanto papel no seu barco, né? Que vai ser mais pesado do que você. Então, e aí, você pode... Porque, veja, você está indo para Maldivas, né? É longe. Aí você pode ter mapas em escalas diferentes, na medida que você vai se afastando e que você vai entrando no mar. Tá certo? E aí, alguém tem ideia de onde é que fica as Maldivas, né? Hã? Eu acho que é aquilo ali, ó. Ou não. Não, não é não. Sei lá. Eu não lembro mais. Quando eu fiz a sala, eu sabia onde é as Maldivas. Agora eu não sei mais. Mas é em algum lugar aí. Tá certo? Então você chegou nesses caras. Só que agora, ó. Aí é que está. Aqui, ó. É na Índia. É perto da Índia. Eu sabia. Sabia. Então é para o lado de cá, ó. Certo? Então com essa escala, você vai ter a forma de ir navegando por aqui. É claro que se você passar aqui pela África, quando você passa nessa região, você teria que ter um mapa mais nível baixo, tá? Mas eu não vou dar uma aula de navegação toda. Então, a gente já está chegando aqui nas Maldivas. Mas aí, você vai descendo o nível do mapa. Aí você precisa de mapas mais próximos. Mais próximos. Ó, está do lado de cá, as Maldivas. Ó, ó. Chegando. Ó, é chegando. Até que você vai chegar lá na ilha, né? E aí você vai ter uma visão bem próxima, assim. Aí você vai chegar aqui, com o seu barquinho. Vai decidir onde você quer, né? Aportar e tal. Deve ser legal fazer isso, né? Bom, então a questão do modelo... Toda essa introdução é para lembrar para vocês um comentário que eu fiz na aula passada. Que é assim. Quando você trabalha com modelagem, a tendência natural é que você pense nas coisas sempre naquele nível mais baixo. Então, você pensa no seu programa, aí você pensa naquele modelo mais rasteiro de todos, mais baixo, né? Então, vamos tentar começar falando o que é o modelo. Então, o que é o modelo? O modelo tem várias definições, mas se você for para o dicionário, você vai ver que é uma representação de uma forma, um estilo, um padrão. Então, a palavra padrão, ela está bem presente aqui. E aqui, uma outra definição é que é um padrão para você imitar. Então, é sempre alguma coisa que você quer imitar, ou que está representando genericamente, ou de forma abstrata, alguma coisa. Então, aí entra uma afirmação que eu mostrei na aula passada, que é, enquanto os cartógrafos têm vários tipos de mapas, várias escalas, nós, da computação, a gente lida com isso como se as coisas fossem só num tamanho, na escala tamanho real, tornando muito difícil de tratar os problemas. E agora a gente vai começar a falar um pouco, mas, tá, mas na prática, se eu quiser materializar isso, como é que eu faço para um modelo ser alguma coisa interessante de se mexer? Então, se na... se você pensar que na orientação, objetos, tudo é um objeto. Então, tudo é um objeto. Tudo bem? Você tem os objetos. Aí, a partir da noção de objetos, você vai construindo todo o resto da orientação do objeto. Mas, o objeto foi o que a gente começou aqui hoje, né? Peguei o objeto e disse que tudo é um objeto. Na engenharia de modelos, tudo é um modelo. Não viajar ainda, né? Pela cara de vocês, vocês não entenderam. Mas, você vai entender daqui a pouco. Tenha calma que vocês vão entender. O que significa dizer que tudo é um modelo? Dizer que tudo é um modelo significa o seguinte. Ao invés de ficar me preocupando agora com objetos, com classes, quer dizer, eu vou me preocupar com isso também. Mas, eu quero me preocupar muito com como eu modelo as coisas. Certo? como eu penso no mundo de modelos. Então, até agora, vocês foram, vocês trabalharam com o modelo que entregaram para vocês, que era o ML. É assim que funciona. Aqui o ML usa. Certo? Mas, eu não sei se vocês chegaram a ver isso em programação orientada do objeto. Vocês chegaram a ver a noção de meta-classe, meta-modelo? Não? Hã? Então, a gente vai começar agora a pensar assim. O modelo vai ser uma descrição da parte de um sistema escrito em uma linguagem, que você define. Então, isso é uma das possíveis interpretações. Que você, para representar um modelo, para fazer um modelo, você precisa ter uma linguagem definida. Certo? E, quando a gente vem para a área de engenharia, a gente quer que as máquinas... Aí, olha só o passo que a gente está dando agora. Esse passo agora, ele afeta em várias áreas, inclusive áreas de representação de conhecimento, e é muito importante vocês prestar atenção nisso, porque... Tem uma coisa muito interessante, é que se vocês pegarem os sistemas modernos que trabalham com dados, né? Mais bem sucedidos, o sucesso deles se deve ao modelo bem construído. Então, eles souberam construir um modelo e, a partir desse modelo, eles entregaram esses temas. Tá certo? Quando a gente fala que o modelo é passível de ser interpretado no computador, eu quero que o computador comece a ler o modelo que eu estou fazendo. Certo? Tá bom. Só que, a engenharia de modelos, eles querem fazer uma coisa mais robusta, uma coisa mais bem definida. Tá certo? Onde, eles acham que a atual abordagem, que você só tem um modelo, e você constrói tudo naquele modelo ali, ela chegou no limite, chegou na exaustão. Isso é uma hipótese que eu não sei se foi muito confirmado. Tá certo? E que os modelos, eles podem ser o sucessor disso aí. Então, agora, eu vou começar a mostrar pra vocês como é que é a visão desse pessoal. Certo? Então, a gente vai pensar o seguinte, e agora vocês vão viajar comigo. Agora vocês vão viajar. Agora é viagem mesmo. Imagina que você tem um sistema. E aí você tem um modelo pra representar esse sistema. Até aí, vocês estão sabendo. Só que eu posso ter um metamodelo pra representar o modelo. É, tem um negócio aqui que eu perdi, né? O que que é um metamodelo pra representar o modelo? Bom, então agora vocês vão, vocês vão trabalhar comigo nesse negócio aí. Quantos modelos vocês conhecem? Hã? Quantos modelos? Vamos lá. Vamos ver. Eu quero que vocês listem comigo quantos modelos vocês conhecem. Não, eu não quero assim. dentro do OML tem modelo disso, modelo daquilo. Não. Eu tô falando quantas estratégias de modelagem diferentes, quantas técnicas de modelagem diferentes vocês conhecem. Hã? Vocês estão mal, hein? Oi? Vamos lá. Eu vou começar ajudando com o OML. OML é um modelo? Tá. Então vamos falar de OML. Na verdade, depende de como você encara o OML. Você pode chamar o OML de modelo, você pode chamar o OML de metamodelo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas dentro da categoria do OML, o que que vocês imaginam que teria mais? isso aí é dentro do OML. Eu quero um outro cara. Cade é um modelo? Hã? Cade é um software pra desenhar? Cade? Não, Cade é um software pra desenhar, pra fazer coisas. Eu quero um... Quem aqui trabalha com bão de dados? Ninguém? Meu Deus. Me assustei agora. Mas vocês nunca fizeram uma tabela na vida? Usaram uma SQL da vida? Um ASSIS que seja, vai? Pelo usuário, né? Sei lá. Às vezes, às vezes a gente tem que fazer essas coisas. E aí? Se vocês usaram bão de dados, vocês usaram algum modelo pra construir aquelas tabelinhas lá? Qual foi? Ah, eu já vi que vocês estão misturando. Ah, vocês fizeram bão de dados já, né? Disciplina de bão de dados já fizeram, né? E não estão estudando. Existe um modelo de entidade de relacionamento, mas não foi ele que vocês usaram pra fazer as tabelas. Não, não, nem, não, não. Vocês usaram outro. Eu vou falar pro Célio e pro Ricardo, né? Você tá ligado? Eu vou falar, eu vou usar vocês. E aí? Qual é o outro modelo? Qual o modelo que você usa pra fazer as tabelas? Relacional. Relacional. Relacional é um modelo. Mas a entidade de relacionamento também é um modelo. A diferença é que a entidade de relacionamento é pra fazer o modelo que a gente chama de conceitual. Não é? Que você tá lá, pensando no usuário. Você não tá pensando na implementação do negócio. Tá certo? Eu poderia sair listando mais outros N modelos. Por exemplo, XML é um modelo. E eu poderia citar muitos outros. Agora, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Vamos começar a brincar de... O ML. Certo? A gente vai usar o básico do básico do ML. Então a gente vai fazer uma classe. Tudo bem? Tá. Dá um nome pra essa classe. Pensa uma classe qualquer. Ah, não. Asdrubo já parece cara de instância, pô. Vai. Asdrubo é o quê? Categoriza ele numa classe aí. Ser humano. Pô, ser humano. Pessoa. Pessoa. Pronto. Pessoa. Tá. E aí? Um atributo pra pessoa. Nome. Aí você pode dizer que é string, não é isso? Tá. Bem. Tudo bem aí pra vocês? Tudo bem? Bom. Agora, a gente vai pegar esse cara e vai fazer ele em entidade de relacionamento. Como é que é em entidade de relacionamento? Não, peraí que dor. Como é que ele seria em entidade de relacionamento? Um retângulo, né? Que a gente chama geralmente de quê o retângulo? Vocês sabem? Uma entidade. Tem várias formas de fazer o R, tá? A bola pode ser pequenininha, com o nome do lado, pode ter uma bola englobando o atributo, mas não é isso que me importa. Bom, então, a gente pode dizer em lias gerais que no ML eu tenho um negócio chamado classe, essa classe tem um nome, uma classe pode ter vários atributos, certo? E assim por diante, tá? E no modelo de entidade de relacionamento eu tenho uma outra forma de apresentar as mesmas coisas, tá certo? Agora vocês vão viajar comigo da seguinte maneira. Presta atenção, vocês vão fazer isso agora no caderno. Abram os cadernos. Isso é meio banco de dados, tá? Isso é meio didático pra vocês entenderem o que eu vou fazer, certo? Imaginem que vocês vão fazer uma tabela, tabela, sabe fazer... Vocês sabem fazer aquele diagrama, vocês sabem escrever o esquema relacional, não sabem? Não é SQL que eu tô falando. Aí você botar o nome da tua tabela, entre parênteses você botar os atributos, vocês sabem fazer isso, né? Aquela coisa fácil, aí você sublinha a chave primária, aquela coisa lá. Bom, então, aí o que eu quero que vocês façam é o seguinte, imaginem... Atenção, imaginem que eu vou guardar este modelo numa tabela. O modelo, não são os dados do modelo. Eu não vou guardar pessoas na tabela, não é pessoas que eu vou guardar na tabela. Eu vou guardar o modelo. Certo? O modelo. É como se, na hora que eu fosse abrir este monte de dados, o software fosse lá ler as linhas e montar na tela o modelo. Capitaram a ideia? Alguém não entendeu? Eu quero que vocês gravem os bons dados do modelo. E eu quero que vocês gravem numa tabela, modelos assim, e numa outra tabela, modelos assim. Certo? Então eu queria que vocês fizessem agora o esquema dessas duas tabelas. São tabelas para, lembrando, guardar modelos e não para guardar pessoas. Guardar modelo. Então eu quero o esquema dessas duas tabelas. Vamos lá. Eu ainda vou deixar... Eu vou ajudar aqueles que ainda não entenderam direito. Vão pensar que eu tenho uma segunda tabela, uma segunda classe. Certo? Tá até de outra cor. Ó, tá chovendo. Eu gosto tanto de chuva. Será que vai chover hoje de noite? Podia, né? Vamos supor... Supor... Que eu tenho uma segunda classe. Fala aí uma segunda classe. Aluno. Tá bom, aluno. Eu gostei mais da sugestão de dinossauro também, mas... Tudo bem. Pode ser aluno. Aluno tem matrícula, não tem? E aí você pode ter outros atributos, tudo bem? Tá. Nessa tabela que eu estou pedindo para vocês fazerem. Certo? Ou tabelas. Pode ser no Pludal também, hein? Pode ser tabela ou tabelas. Certo? Uma delas, por exemplo, cada pessoa ou cada classe dessa vai ser uma linha da tabela. Vai ter uma linha para aluno, vai ter uma linha para pessoa. Cada nova classe que eu botar aqui vai virar uma linha dessa... Vai preencher essa tabela. Você tem que me dizer quais são as colunas. Certo? A mesma coisa para o da entidade. Certo? É isso que eu quero. Mas não é para você fazer para o modelo R inteiro, não. Nem para o modelo ML inteiro. É para você fazer só das tabelas ou das classes e das entidades. Para você resolver isso aqui, tem uma técnica que eu gosto, que é começar a pensar o que teria essa tabela. Tá certo? Então vamos pensar comigo o que a gente colocaria numa tabela. Certo? Por exemplo, eu quero guardar este modelo pessoa numa tabela. Concorda? Então se eu quero guardar o modelo pessoa numa tabela, eu teria que ter ali, por exemplo, uma coluna onde eu vou guardar o quê? O nome dessa classe aqui. Não é assim? Por exemplo, pessoa. Eu estou pensando ainda no... Eu não estou pensando no esquema ainda, tá? Eu estou pensando na instância lá funcionando. Tá? Então teria a pessoa ali. Certo? Isso é como se fosse uma linha da minha tabela ali. Pera aí. Ah, é porque ele está no modo texto. Então eu estou imaginando uma linha da minha tabela aqui. Pessoal, o que mais? O que mais eu teria aqui? Hã? Hã? Tem um tipo um código, um ID? Um ID. É, o nome dela pode ser o ID se você quiser, né? Agora... Não, porque não vai ter... Você vai ter nome duplicado. Mas o ID é o seguinte não. Depende... Eu não sei se o ML aceita nome duplicado, não. Não. Mas tudo bem. Se vocês quiserem... Não querem botar um ID, vocês querem, né? Então, então... Vamos considerar aqui pessoa. Para não ter que criar uma coluna para a esquerda. Esse aqui é o ID. Não, vamos fazer assim. Cadê o texto? 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 Pessoa que é o nome. Esse é o nome, né? Esse pessoal de gerente software adora o ID, né, cara? PSS seria o código, por exemplo. Certo? Esse seja. Sei lá o que vocês querem botar aqui. PSS é o que? Partido? Não. Bom. Tá. Aí. Tudo bem. Então, a gente já está começando a identificar que a gente teria que ter. Por exemplo. Aqui. Um ID. Do seja lá o que fosse, uma classe, etc. E eu teria que ter um nome. Né? Essas duas colunas. Certo? Então, já dá pra você imaginar. Que você já teria uma tabela. A gente. Essa tabela onde guarda as coisas, né? Porque aqui eu teria que ter. Vamos supor. Outro registro seria o que? Aluno. Poderia ser um registro. Né? Então. Esse aluno é um registro. Tá? Vamos colocar aqui, ó. O ID dele é AL. Vitão e chuva, hein? Vitão e chuva, hein? A L aqui eu vou botar aluno na próxima coluna. Pronto. Pronto. Então, esses dois caras aqui, ó. Eu vou colocar de cor diferente. Porque eles, na verdade, estão compondo o esquema. Né? Então, esse cara aqui. Tá no esquema. E esse cara aqui. Tá no esquema. Tá. Como é que eu coloco os atributos? Hã? Eu tenho que criar... Não é entidade, hein? Isso aqui não é entidade de relacionamento. Isso aqui é relacional. Tá? Em relacional, isso se chama uma relação ou uma tabela. Qual que é o nome dessa tabela aí? Ah! Qual é o nome dessa tabela? Tem modelo, né? Essa é uma tabela de modelo, não é? É. Tem modelo. Hã? Tem modelo. Tem modelo? Tem modelo. Por que tem modelo? Ah, tem de tabela, né? Ah, é? Então, aqui a gente pode chamar de... Mas isso não é modelo inteiro. Isso é só uma parte do modelo, né? Se a gente estivesse se comprometendo com o ML, eu poderia dizer que isso são classes? Eu vou dar um não na cabeça de vocês, hein? Já deu. Já deu? Já. Ó, eu vou dizer que isso aqui é uma classe, tá, gente? Tá, legal. Hã? Não pode? Eu sou professor desse negócio aqui e eu... Você tá querendo me proibir de fazer isso? Não, sério, agora. Por que você acha que não pode? Não, por exemplo, se tiver uma interface aí... Eu posso criar uma outra tabela, né? É, mas você vai ter outra tabela com o mesmo campo e o mesmo regiço. Ah, tudo bem. Tá com pena? Aí eu ainda vou dar um não na sua cabeça. Ainda não cheguei nessa parte, não. Mas vamos lá. Aí como é que eu faço os atributos? Aí você fica criando umas tabelas com os nomes malucos, é isso. Já a minha não. Chama classe, atributo. Item modelo. Ninguém vai entender esse negócio quando eu leio. Não é legal esse negócio de movimentar assim? Tá, vamos criar outra tabela agora, tá? Pra guardar os atributos. Está aberto. O que vocês acham que vocês vão guardar do atributo? O nome, o tipo. Hã? O nome, o tipo, o que mais? Quer botar ID também? Você tá dando ID, né? Tem que ter uma relação. Então vai ter o ID do atributo, certo? O que mais tem que ter? Nome. Beleza, o que mais? Tipo. 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 O que mais? Tá faltando alguma coisa? Como é que eu sei? Como é que eu sei a quem pertence esse atributo? Eu tenho que ter uma chave estrangeira, né? Espera aí que eu ainda não dei nó na cabeça de vocês ainda não. Vamos chamar ID da classe. Tudo bem. Tá. Agora. 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 Me diz aí uma instância. Quem é que é? Pessoa? Não. Pessoa não é instância. O que que é? Nome. Nome. Aqui tem até um lápis. Bom. Então eu vou dar aqui, ó. Aqui tem até um lápis. Aqui tem até um lápis. Aqui tem até um lápis. Nome. Vamos botar um ID. Ah, tem um ID e depois tem um nome, né? Então a ID do atributo pode ser NM, por exemplo. Sei lá. Ah, beleza. Olha só o que eu vou fazer agora, hein? Vou passar uma segunda parte do exercício. Essa é mais exigente do que a primeira, hein? Ó, o nome. Me diz aí o nome. O nome. O nome é nome. É cursivo, né? Eu tenho um colega. Eu tenho um colega que diz que eu gosto das coisas todas recursivas, assim. Eu gosto dessas. O nome é nome. O tipo do atributo. String. 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 Eu vou botar STR aqui. ID da classe. Hã? PSS. PSS. Atenção para o exercício, hein? Te o que eu faço. Amém. É o que eu faço. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Pronto. Agora presta atenção para o exercício. Ah, aqui tem o nome, né? Você concorda que isso aqui eu poderia chamar de atributo? Esse de cima aqui eu poderia chamar de atributo. Um é classe e o outro é atributo, tá certo? O que vocês vão fazer agora? Mais um exercício, tá? O que vocês vão fazer agora é um pouco mais desafiador, tá? Vocês vão fazer uma tabela. Ou mais uma tabela, se vocês preferirem, certo? Que vai representar... Não, não é isso que vocês vão fazer. Não, ainda não. Vocês vão fazer um modelo ML. Modelo ML. Que representa essas tabelas. Certo? Então, olha só. Não é o conteúdo que eu quero um ML, que o conteúdo de um ML tá aqui, ó. Tá certo? Só que vocês concordam comigo que isso aqui tem um modelo e isso aqui tem um modelo? E isso pode virar uma classe e outra classe? Eu quero que vocês façam isso agora. Então, eu gostei porque eu percebi que a maioria de vocês captou a mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte. A mensagem é a seguinte. Eu quero representar esses dois caras em um ML, né? Quem vocês representaram como sendo a primeira classe? Classe. Vocês viajaram, né? Deu nó, né? A primeira vez que eu vi isso aí, eu viajei também. Deu nó. Deu nó, né? Então, eu tenho uma classe chamada... Classe. Ah, isso é lindo, né? Eu acho isso lindo. Classe. Uma classe chamada classe. E? Quais são os atributos da classe chamada classe? Id e nome. Hã? Id e nome. Id e nome. Não é muito doido isso? Isso que nós estamos fazendo aqui agora é o metamodelo. Ah, então é isso que é metamodelo. É isso. Qual a outra classe? Hã? A outra classe qual é? Vocês não acham uma viagem? Não é? Aí tem o quê? Tipo. É isso? E aí? Como é que eu relaciono as duas? Porque no relacional tinha a chave estrangeira, né? Como é que eu relaciono? Eu posso fazer isso assim? Posso? Ou posso fazer só um traço, que é uma relação dos dois? E dizer que é de um pra N, na verdade, né? Eu não vou fazer vocês fazerem isso, mas eu quero só que vocês imaginem comigo o seguinte. Eu posso pegar esses caras? Esse senão aqui. E agora? Colocar eles dentro de uma tabela? Você tá me enganando, tá? Dá pra pegar esses caras agora e colocar numa tabela? Do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Porque eu não fiz isso com o outro. Não eram coisas de UML? Eu não peguei e transformei em linha de uma tabela? E aí depois eu criei uma tabela que se orientava essa tabela. Eu não posso fazer isso de novo? Eu posso. Mas o professor eu faço isso que eu quero, né? Então. Então o que nós acabamos de fazer, isso aqui, se chama um metamodelo. O que é um metamodelo? O metamodelo é um modelo cuja instância é um outro modelo. Ou seja, a instância de uma classe, classe, é uma outra classe. Então isso aqui é uma metaclasse. Isso aqui é chamado de metaclasse. O que é uma metaclasse? É uma classe cuja instância é uma classe. Não é? Uma instância disso aqui vai ser a classe pessoa. Uma e outra instância disso aqui vai ser a classe aluno. Então. Uma metaclasse é uma classe cuja instância é uma outra classe. Tá? E o atributo é um meta atributo. Tá certo? Bom. Então. Aí vocês vão começar a entender o que esse camarada aqui está falando. Tá? Você tem lá em cima o que a gente chama de metamodelo. Que é o que vocês acabaram de fazer. A instância de metamodelo é um modelo. Tá? A instância de modelos é um sistema. Mas. Na moda do DreamVindInning. Você pode subir se você quiser. Você pode ter um meta metamodelo. E tem aplicação para isso. Por exemplo. Tem uma técnica chamada CWI. Que eles usam de integração de modelos. Que tem um meta metamodelo. E aí eu uso o meta metamodelo para dizer como é que você vai fazer o metamodelo para você fazer o modelo. Certo? Bom. É. Então. Aí. Agora vocês vão entender para que serve isso. Para que alguém faz isso. Né? Então vamos. Vamos. Vamos materializar melhor esse negócio de metamodelo. Eu. Na verdade. Eu tinha que ter organizado melhor isso aqui. Está espalhado em vários. Então. O que é uma metaclasse? Uma metaclasse. É uma classe cuja instância. É uma outra classe. Está certo? Então. Isso é o meta. Presta atenção. Isso é o metamodelo. Vocês sabem que isso aqui é a representação de objeto em um ML. Não sabem? Então no metamodelo. Existe a metaclasse. E a instância dela. O objeto que é a instância dela. É a classe. Que no modelo. Ela se torna classe. Certo? Aí. Você vem para o nível do. Modelo. Ou você poderia chamar isso de metamodelo. Não. Isso aqui é metamodelo. Class. Ah. Porque isso aqui é Java. Desculpa. Você sabe que Java tem metamodelo. Java tem uma classe chamada class. Sabia disso? Tem. E aí você pode instanciar a classe class. E aí você vai criar uma classe. Em Java. Então. E isso aí. A gente já está falando de Java também. No metamodelo. O Java tem uma classe que se chama Object. Que representa objeto genérico. Então tem várias coisas que você consegue fazer no... No metamodelo. Por exemplo. Em Java. Todas. Todas as classes são herdeiras da classe genérica Object. Da metaclasse Object. Olha como é que em Java é definido meta-atributos, ou campos, e metamétodos. Então o que vocês fizeram agora foi isso, não foi? Você tem classe. Você tem campos. Você pode ter métodos. Então você pode definir todo o seu modelo a partir de um metamodelo. Qual é a grande vantagem? É que você está definindo com muita precisão como o seu metamodelo se comporta. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente pode explorar isso para quê? Para expandir o modelo. Ah, mas Java não tem coisa suficiente. Eu quero mais coisa no Java. Então vamos fazer mais coisa. Tá certo? A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Isso eu vou pular. Isso eu vou pular. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Aqui é mostrando que no Java também tem uma... No metamodelo tem um negócio chamado Annotation. Que se usa para anotar as classes, etc. Mas eu vou entrar nisso agora. Bom. Aí tem a parte de... Estereótipo. Ou de profile. Bom. Então, o MDA, que a gente vai começar a entender agora e trabalhar agora. Ele é toda uma iniciativa da OMG para você fazer engenharia de modelos no UML. Então eles criaram toda uma infraestrutura lá, um monte de coisa para você fazer modelos no UML. Certo? Aí agora a gente vai fazer umas brincadeiras aqui de como a gente trabalha com essas coisas em UML. Como é que a gente consegue, por exemplo, chegar em UML e construir coisas diferentes ou fazer coisas diferentes em UML. Está certo? Então para fazer isso, a OMG lançou essa coisa que ela chama de Model Driven Architecture. Que envolve um conjunto de padrões que estão interligados e que você consegue fazer engenharia de modelo. E a parte de uma tendência mais ampla. Então, essa parte de uma tendência mais ampla é tentar pensar que tudo que você vai produzir, todas as coisas que vão desde a hora que você pensou isso na sua cabeça, até a hora que o software está funcionando, são modelos e você vai transformar um modelo para outro modelo para outro modelo até você chegar no código final. Está certo? E aí eu já tinha mais ou menos mencionado na aula passada, no Model Driven Architecture a gente tem três tipos, né? A gente tem o Computational Independent Model, o Platform Independent Model e o Platform Specific Model. O que é isso? Isso aqui é uma outra coisa. É uma coisa de transformação de modelos. Certo? Bom, então vamos pensar o seguinte. Quando você tem um modelo na sua cabeça e você parte por uma entidade de relacionamento, que vocês estudaram lá em Banco de Dados, vocês vão ver que a entidade de relacionamento não tem muito detalhe. Ele não tem tipo de dados, por exemplo. Ele não tem uma série de considerações, porque na verdade a entidade de relacionamento é um modelo para você fazer um modelo conceitual. É para você conversar com o usuário, ver o que ele quer. E aí na hora de fazer um modelo relacional, muitos de vocês vão lá e têm que fazer aquilo na mão. Mas já existem, alguns de vocês sabem, ferramentas que pegam a sua entidade de relacionamento e transformam ele num modelo relacional. Certo? Aqui na verdade você está pegando um modelo de um nível e jogando para um nível mais especializado. Certo? Agora imaginem que vocês pudessem fazer isso, tá? Com qualquer cenário. Que vocês conseguissem pegar qualquer modelo e transformar num outro modelo, tá? Então para vocês entenderem o cenário que eu quero mostrar para vocês, eu vou dar uma passada rápida numa coisa que não é assim, é off topic, mas ele é para vocês entenderem o que eu vou tratar aqui na... agora, né? Como é que eu vou mostrar a parte de modelos. Peraí, deixa eu só achar o cara aqui, hein? Ué, mas não é que ele tá? Ué, mas não é que ele tá? Ué, mas não é que ele tá aqui. 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 Eu não sei o que que aconteceu aqui, ó. É engraçado que eles não estão aqui, os slides. Sumiram. Ué, mas não é que ele tá aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nesse daqui, porque Na verdade eu não sei o que aconteceu Com os slides Eu realmente não sei O que aconteceu com os slides Eles não estão aqui Eu não sei onde eles estão Bom, eu vou pegar uma versão antiga aqui Vai Vou pegar uma versão antiga Então é só para mostrar para vocês um cenário Onde a gente vai aplicar isso que eu vou mostrar para vocês agora Esse cenário é o seguinte Vocês lembram que Vocês podem pegar objetos em Java Deixa eu pular aqui Isso aqui é toda uma aula de Objetos em banco de dados Mas O que eu quero mostrar para vocês é assim Vocês podem pegar classes que você fez em Java Por exemplo, uma classe como essa E você pode dizer assim Eu quero Guardar Os objetos dessa classe No banco de dados Certo? Então no fundo Eu quero fazer aquilo que vocês fizeram Eu quero pegar um objeto que eu fiz E quero Guardar no banco de dados Tá certo? Então Por exemplo No Java Eu tenho uma anotação Que eu coloco na classe Onde eu digo Isso aqui é uma entity Tá? Eu boto um arroba lá E digo Isso aqui é uma entity E aí o que o Java faz Ele vai pegar aquilo ali Ele vai saber que aquilo ali É um cara que eu quero guardar no banco de dados E vai guardar aquilo ali no banco de dados Tá? Então eu mando serializar Ele pega o objeto E joga no banco de dados Ele mesmo faz o mapeamento Seguindo algumas regras Aí eu mando ele serializar Ele pega no banco de dados E gera o objeto da memória Tá? E eu posso fazer isso É... Com várias coisas Por exemplo É... Eu tenho uma anotação chamada column Que eu posso pegar atributos E dizer que aquilo são colunas da tabela Então eu posso Manualmente Ir fazendo O mapeamento Das coisas que estão no objeto Para a tabela Eu posso dizer que o atributo é transiente Aquilo ali não é guardado no banco de dados Tá? Então você imagina aqui, ó Um objeto que seja um marcador Você tem vários campos Você pode chegar e dizer assim Marcador é uma entidade Ah, não está aparecendo aqui Está cortado, né? Mas lá em cima Lá na parte de cima Tem um arroba entity Tá? E... Aqui, ó Dá pra ver aí, ó Ele é uma entidade E aí... Título é um ID O que que quer dizer título é um ID? É porque é o seguinte Objetos não têm chaves primárias Certo? Alguém sabe dizer Por que que um objeto não tem chave primária? Por que que um objeto não tem chave primária? Eu já perguntei isso nessa sala, né? Hã? Ele já é único por si só Né? Mas no modelo relacional Você tem chave primária Então quando você quer botar um objeto Numa tabela Você tem que dizer pra ele, ó Aquele cara ali É a chave primária O título, por exemplo É a chave primária Certo? Eu tenho que fazer esse tipo de anotação Tá? Eu posso, inclusive Pegar colunas E posso fazer anotações Daquela coluna Tá? E posso usar em Algumas coisas Na hora que eu faço o mapeamento Que não tem no... No... Java Mas que tem no banco de dados Por exemplo Eu posso dizer o tamanho da... Da coluna no banco de dados Tá? 50 caracteres 80 caracteres E assim por diante Tá? E assim por diante Por que que eu mostrei isso? Eu mostrei isso pelo seguinte Vamos entrar agora no eclipse Vamos entrar agora no eclipse neon Estamos lá no eclipse neon Vamos entrar agora no eclipse neon Soічo Vamos entrar now no eclipse modify ideal Melhor Amor Minha Então, agora? Deixa ele carregar Eu vou mostrar pra vocês o seguinte Suponha Que eu quero fazer o seguinte tipo de modelagem Vocês chegaram a usar estereótipos, não chegaram com a rubira? Vocês usaram sim No modo eu vi o control, geralmente ela faz os estereótipos Não? Então, usaram ou não usaram estereótipos? Sim, né? Vocês aprenderam a usar estereótipos, né? Então, por exemplo, eu quero mostrar pra vocês um exemplo de estereótipo, tá? Que é esse aqui, ó Então, eu vou mostrar pra vocês um exemplo de estereótipos Então, eu vou mostrar pra vocês um exemplo de estereótipos Então Olhem só isso O que que eu tenho aqui? Eu tenho um livro Que eu quero guardar Numa tabela Certo? Tem um livro Então, isso aqui é um livro Tá certo? Bom E livro é uma classe Mas eu quero dizer pro ML Que essa classe Ela tem uma característica muito especial Que característica especial que ela tem? Eu quero dizer pro ML que Essa classe Ela é passível De ser gravada no disco Tá? Então, eu tenho um livro E eu quero que esse livro Vire É Possa ser É um objeto que tá em Java Na minha memória E eu quero dizer Grave o livro Aí ele vai chegar lá e vai gravar numa tabela Num banco de dados relacional Bom Então Pra fazer isso E é uma das coisas que vocês já aprenderam Eu vou escrever aqui um estereótipo Chamado Entity Então o que que o Entity fala? Bom, o Entity vai me dizer assim Esse cara é uma classe E essa classe Chamada livro Pode ser gravada no banco de dados Tá? Mas aí A grande questão é a seguinte Da onde surgiu esse Entity? Porque se você pegar no Na especificação do ML Você não vai encontrar ele Tá certo? Não tem lá Tá? Hã? Então Não tá lá Não tem esse estereótipo lá no ML Tá certo? Então tem que ter algum jeito De eu chegar Pegar a linguagem do ML E poder ir Estendendo ela E acrescentando estereótipos Certo? Do mesmo jeito que Eu posso ter vários atributos E eu quero dizer Que um atributo Ou mais de um atributo Vão virar a chave primária Certo? Eles vão ser os caras Que vão ser convertidos Em chave primária No banco de dados Aí eu posso usar Um estereótipo Para o atributo Tá vendo? Eu pego Eu pego O meu atributo E eu coloco O estereótipo dele Dizendo que isso é uma chave primária Tá? Então Se a gente começar a pensar agora Em termos de Alguém que está Fazendo essa modelagem Aí Eu quero mostrar para vocês O que que propõe o MDA O MDA propõe Uma transformação desse jeito O que que tem naquela caixinha branca? Naquela caixinha branca A gente tem marcas Tá vendo? Marcas Então eu vou pegar o modelo Eu vou colocar marcas nesse modelo E essas marcas vão permitir Que o meu sistema Entenda algumas coisas Sobre aquele modelo E possa executar transformações Tá? Então vamos Vamos pensar sobre essas marcas Certo? Por exemplo Eu posso começar modelando o sistema Modelando só a classe Por exemplo A classe era livre Não é isso? Aqui tem ISBN Aqui tem Vamos botar título Vai Tá Então Notem Eu ainda não estou preocupado Com nenhum detalhe De implementação Certo? Eu sei que existe essa classe Eu estou modelando meu sistema Estou fazendo modelagem O ML Aí eu modelar essa classe Modelo outras classes Aí eu vou fazer o meu modelo Tá certo? Só que agora Eu quero pegar esse modelo E quero dizer assim Ó Esse modelo Vai virar E eu vou mostrar pra vocês Isso funcionando Como é que isso acontece aqui Esse modelo vai virar código Java Eu vou converter isso Automaticamente em código Java Só que na hora de converter isso Em código Java Eu quero Que ele já coloque anotações Dizendo assim Esse cara vai Ser serializado Esse aqui não vai Esse aqui vai pro disco Esse aqui não vai Certo? Como é que eu faço isso? Bom Então vocês imaginam Que eu tenho uma caixa Tem uma caixa aqui Que tem um monte de O que a gente vai chamar De estereótipos Tem um monte de etiquetas Tá certo? Então aqui a minha etiqueta Por exemplo É esse A outra é Primary Key Tá? Essa caixinha Tem um monte de tags Tá certo? E aí eu vou pegar As tags que estão Nessa caixinha E vou usar Essas tags Pra ir Colocando Os rótulos No meu modelo O que que esses rótulos Estão fazendo Quando eu coloco Eles no modelo Eles estão dando Mais expressividade Pro modelo A máquina Vai conseguir fazer Mais coisas Porque ela vai saber O que que é aquilo ali Então por exemplo Eu pego lá Da caixinha Esse Ent E jogo aqui Eu pego lá Da caixinha O PK E jogo aqui Então isso Aqui É considerado um movimento Assim ó Você pega o seu modelo Você aplica marcas E aí você Transforma esse modelo Em alguma outra coisa Um outro modelo Na verdade Né Porque no fundo No fundo Todas essas transformações São sempre transformações De um modelo Para outro modelo De um modelo Para outro modelo Para outro modelo Então imagine Que aqui embaixo No final de tudo Eu tenho O meu sistema Em Java Tá É claro que na modelagem Não dá para a gente Resolver tudo Não dá A gente acaba Tendo que escrever código Se a gente fosse resolver tudo Né Mas a modelagem Ela pode manter Uma visão Consistente Né Da estrutura Do que eu quero fazer Eu faço as transformações Para chegar até um certo ponto E depois o programador Vai lá e mete a mão Mas aí é bem mais Simples É bem mais tranquilo É bem mais fácil Tá certo E aí vocês estão vendo Que toda vez que eu crio os tags Eu estou pensando Em uma plataforma Né Por exemplo Quando eu Criei Entity Criei Primary Key Eu estava pensando No modelo relacional Que tem esses conceitos Tá certo Mas depois eu poderia Até afunilar mais Para como Java Fez esses conceitos Tá certo É Então O MDA Ele tem essa Intenção De começar De um negócio Bem genérico Bem abrangente E você ir podendo Aplicando transformações 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 Até você chegar no produto Que você quer Tá Ele vai jogando isso aí E como é que ele consegue Porque isso eu vou só mencionar agora Mas depois do intervalo a gente vai entrar nessa parte Né Como as caixinhas que você desenhou Como esses caras Como esses caras aqui Eles se transformam em alguma coisa Que você consegue ler E interpretar E não é só você Tá Você que eu digo assim Uma vez que você usou isso Uma vez que você usa isso Que as aplicações possam ler isso E processar isso Fazer alguma coisa com isso Gerenciar o seu modelo Você não está obrigado A ficar em uma aplicação específica Na aplicação que você criou o negócio A ideia É que vários produtos Várias coisas Elas possam se coordenar Em torno do mesmo modelo Tá Entenderam isso aí? Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui Ele está mostrando aqui os estereótipos Tá vendo? O que a gente pode usar Aí ele mostra você saindo E transformando Chegando no lugar final Uma coisa interessante É que E isso eu já tinha chamado a atenção pra vocês É que as próprias linguagens de programação No final da cadeia Elas podem ser vistas como modelos Tá Aqui eles tentam mostrar pra gente As três camadas propostas Que deveriam ter nessa transformação Certo? Então eles imaginam que você tem um negócio Chamado Platform independent model Esse cara é muito parecido Com o que a gente chama de modelo conceitual Não é? Não tem detalhe da plataforma Não tem dependência de aspectos Da plataforma Tá Ele é independente Não tem nada de específico Tá Você pode levar de uma máquina pra outra Ele vai funcionar Contanto que você tenha, sei lá, já Ou você Aí depois Você parte pra modelos Mais específicos Tá certo? Por exemplo Na hora que eu fiz aquelas anotações De ENS, QUALIC Quer dizer Eu mostrei pra vocês E dali eu parti na ideia De fazer É É Dali eu vi a ideia Então você, por exemplo Pensa assim É Eu quero Imagina que você quer começar A fazer um programa em Java Você quer escrever esse programa em Java Tá Você modela essa estrutura toda Modela Então você pode estar até pensando Em uma modelagem conceitual Aí depois Você diz assim Tá bom Agora Eu quero decidir Quem Vai ser gravado E quem não vai Aí você vai usar Umas Coisas de plataforma E vai injetar nesse código aqui Só que aquelas coisas Que a gente colocou Elas já estão bem ligadas ao Java Né Apesar de não ser código ainda E a ideia é que Na última transformação Você consiga gerar o código direto Você fez o modelo Fez as caixinhas Fez as relações Aí você chega aqui E pô Gera Java Pô Gera C Sou Por exemplo Tá Então você vai trabalhando Com vários níveis de modelo Modelo, modelo, modelo Modelo Até você chegar nisso aqui Tá Legal Bom Vamos dar uma Uma pausazinha Para o intervalo E aí Tchau 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 Tchau